Eu sou Cintia Cava, membro da International Enneagram Association e eu quero te convidar para o workshop de Enneagrama. O Enneagrama da personalidade, ou simplesmente Enneagrama, é um sistema de tipologia da psique humana. São nove tipos de personalidade interconectadas. No workshop de Enneagrama, além de descobrir qual o seu tipo predominante, você vai poder descobrir quais são os seus principais medos e desejos. Vai também ajudar você a entender as suas crenças limitantes que foram criadas na infância e como elas estão refletindo até hoje na sua vida adulta. Descobrir o seu tipo pode ser chocante, perturbador e revigorante ao mesmo tempo. Quando você descobre o seu verdadeiro tipo, geralmente dá uma sensação de vulnerabilidade, porque o Enneagrama vai realmente fundo. Esse sistema pode nos mostrar coisas que nós nos envergonhamos e também coisas que nós secretamente admiramos. Se você quer saber qual o teu tipo predominante, vem com a gente nesse workshop.